Música Oi, o Censensores está começando agora. Hoje é dia nacional de divulgação da fibrose cística, uma doença genética grave que causa problemas digestivos e respiratórios e não tem cura. Sintomas que muitas vezes são confundidos com sinais de outras doenças. Seguindo o tratamento, o paciente pode ter uma vida normal. Nós vamos saber mais sobre a fibrose cística, conversando com a pneumologista Mônica Firmida. Você já imaginou transformar o seu DNA em obra de arte? Quem vai falar dessa ideia é o neurocientista Steven Senn. Ele coordena um projeto que cria quadros a partir de imagens do DNA. Na verdade, ele coordena estudos sobre o DNA. A venda desses quadros ajuda a manter pesquisas com células-tronco. Uma dessas pesquisas mais recentes envolve terapia de células-tronco no tratamento da esquizofrenia. Vamos falar também de uma ideia que já faz sucesso no exterior, que está chegando no Brasil, os sites da internet que oferecem cupons de desconto em vários produtos e serviços. O economista Tiago Brandão é diretor de um desses sites, o coponeria, uma opção a mais para economizar nas compras e no lazer. Hoje a música fica por conta da cantora Naozete, lançando o CD Meu Quintal. O álbum traz 12 canções inéditas. Inácio apresenta com o projeto Balangandante, que traz novas interpretações para clássicos da música, que foram sucessos na voz de Carmen Miranda. O CD e o projeto tem a produção e o auxílio luxuoso do irmão de Naozete, Dante Ozzete. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vou começar falando do DNA. Há um quadro do DNA, a pessoa vai ter em casa, assim, este é o meu DNA, é isso? Isso, exatamente. Essa que é a ideia. A gente sabe que a sociedade, hoje em dia, ela é completamente dependente e evoluiu por conta da ciência. Alimentos transgênicos, testes genéticos, testes de paternidade, entre outros. Só que eu acho que ainda falta muito para a sociedade, principalmente a brasileira, perceber e apreciar um pouco mais essa ciência. Até porque a importância do cientista, uma das vocações dele é justamente divulgar essa ciência. Até porque, com a sociedade percebendo a importância da ciência, ela vai valorizar e apoiar um pouco mais essa ciência. Você pega, por exemplo, investimento do PIB, em ciência dos países envolvidos, isso está em torno de 3%. No Brasil, 1,1%. A expectativa para 2022 é chegar em 2,5%. Ainda é baixo. Quando a sociedade percebe o impacto dessa ciência, não só na área médica, mas também na área das artes, ela percebe que, hoje em dia, a sociedade é dependente e evoluiu por conta da ciência. Então, a nossa ideia, a nossa proposta é levar arte baseada em ciência para o público em geral. Com isso, a nossa expectativa é que a sociedade perceba como nós, hoje em dia, somos seres, basicamente, que evoluímos por conta da evolução da ciência e, com isso, a gente consegue um pouco mais de apoio e percepção também no Brasil. Você trouxe um DNA ali. Isso. Temos um DNA ali? Tem. Então, esse é um quadro que foi feito metade, é o meu DNA, metade da minha esposa. Então, é um quadro que tem, o lado esquerdo é meu, o lado direito é da minha esposa. Na verdade, a gente tem em torno de 27 mil genes no genoma humano. Cada uma das nossas células, o nosso corpo é formado por células, são 100 trilhões de células no corpo, e cada uma delas tem um material genético que faz com que a gente consiga ser o que a gente é. Então, o material genético, o código genético, dá as informações que fazem, por exemplo, que você seja ali da Naglia ou seja o Stevens, cada um de nós tem a nossa individualidade. E ele é único de cada um de nós. O que a gente faz é isolar alguns desses genes, desses 27 mil, então a gente está falando de 10 genes, e isola esse DNA a partir de um fregaço bucal e transforma, extrai esse DNA, e aí corre numa membrana, que a gente chama, e passa para um pessoal da área de design e de arte, que transforma essa imagem em diferentes quadros de DNA. E essa é a proposta. E qual que é a utilidade dela? Nesse caso, especificamente, é arte. É uma arte diferente, quer dizer, só que é uma arte que é feita a partir do teu próprio material genético, uma arte única que vai ser impossível de alguém copiar, porque é seu, foi feito com você mesmo. Então, traz um tipo de dimensão diferente até para o conceito de arte, uma coisa até um pouco mais individual, quer dizer, eu posso ter na parede da minha casa o meu material genético, e isso traz, talvez, uma forma diferente até de apreciar a arte e de identificar na ciência uma forma de expressão nova, artística, digamos assim. E custa quanto? Então, a gente tem, dependendo do tamanho, do número de pessoas envolvidas, você pode fazer um quadro, por exemplo, da família inteira, de quatro pessoas ao mesmo tempo, combinando cores e tudo. Então, a gente agora tem um valor menor, tem 690 reais, que é o quadro menor, chegando a valores maiores, dependendo do número de pessoas que tiverem... Aquele ali é um quadro duplo. Aquele é um quadro duplo. Então, você poderia fazer o seu separado, esse aqui seria um dois? Seria dois separados, é. É o mesmo? O seu ideal? Não, não. Isso aí, na verdade, são só... São ilustrações. Só ilustrações. A utilidade é ajudar a ciência, é isso? Não, isso aí, na verdade, é arte. Isso é uma forma das pessoas identificarem na casa delas a ciência, levando... A ideia é levar a ciência para a casa das pessoas de uma outra forma. É bem diferente do trabalho que eu faço no laboratório. Elas têm que mostrar dentro do contexto, né? O quadro na casa, entendeu? E a importância... Para as pessoas entenderem que ele é um elemento decorativo. É, um elemento decorativo da casa. E, claro, o que é importante também no tipo de pesquisa que eu faço, porque eu recebo financiamento de vários órgãos de fomento nacionais, o que é muito importante, só que o recurso que eu recebo é limitado. Por exemplo, eu não consigo, às vezes, contratar uma secretária, contratar uma pessoa que ajude, por exemplo, na limpeza do laboratório. Então, com isso, eu consigo gerar recursos que são utilizados na parte básica, da pesquisa que eu faço no laboratório. Mas isso é arte. A utilidade, na verdade, é gerar prazer para as pessoas que estão observando os quadros em suas casas. É, fica bonito, dependendo do ambiente, né? E das cores. É, a ideia é basicamente essa. E há quantos anos as suas pesquisas? Também, a gente está com um grupo agora, trabalho na UFRJ, no Instituto de Ciências Biométicas da UFRJ, e estamos trabalhando com uma técnica nova que foi desenvolvida no Japão em 2007, que é chamada reprogramação celular. Ela é muito interessante. O que a gente faz? A gente pode pegar um fragmento de pele de qualquer pessoa, transformar essa pele, por exemplo, em neurônios. Então, eu consigo, por exemplo, estudar, poderia, em tese, estudar o seu cérebro sem precisar fazer nenhum tipo de intervenção na sua cabeça, exceto buscando um fragmento de pele. Então, a gente reprograma essas células através da utilização de vírus, que vão meio que convencer essas células a se transformar em neurônios. E, a partir daí, a gente consegue estudar o metabolismo, estudar o desenvolvimento desses neurônios. Então, o trabalho, o foco do principal do laboratório atualmente é a esquizofrenia. O que a gente está fazendo é recrutando pacientes, buscando, retirando pequenas biópsias de pele desses pacientes, transformando esses fragmentos de pele em neurônios, e estudando o metabolismo dessas células. O que a gente identificou e publicou ano passado numa revista científica internacional, é que pacientes com esquizofrenia parecem que produzem mais radicais livres, mais espécies reativas de oxigênio. Isso pode estar envolvido com alguns dos sintomas da doença. Então, o que a gente quer agora é tentar buscar formas de identificar medicamentos de uma forma mais rápida e ágil do que está disponível atualmente. Então, a gente consegue, por exemplo, desenvolver uma plataforma tecnológica no laboratório, onde a gente consegue identificar de uma só vez, ou testar de uma só vez, melhor dizendo, 384 medicamentos nas células de um único paciente. Isso que seria impossível no caso de uma pessoa. Mas você pega os neurônios desse paciente e reproduz, os assinadores produzem eles em grande quantidade, divide em 384 condições ou pocinhos, que a gente chama, e testa os medicamentos na expectativa de encontrar alguns que sejam melhores. Quer dizer, então, não é que a gente usa a célula-tronco reprogramada no tratamento. A gente usa a célula-tronco reprogramada como uma forma, uma plataforma tecnológica para se identificar novos medicamentos. E a esquizofrenia... Você pode trabalhar com os medicamentos resistentes para comprovar se esse medicamento A fica melhor no fulaninho, ele vai citar melhor do que o medicamento B? Essa é a proposta. Na verdade, é trabalhar com medicamentos que já estão disponíveis comercialmente, mas tentando identificar combinações que sejam mais eficazes para aquela pessoa. Seria o início do que a gente conhece, que está se tornando cada vez mais presente na sociedade, que é chamada medicina personalizada. Quer dizer, porque cada paciente, ou pelo menos grupos de pacientes, respondem de forma diferente aos medicamentos. Só que é muito difícil você poder testar isso. Por exemplo, para estudar a esquizofrenia, você hoje em dia ou trabalha com o chamado cérebro pós-mortem, ou seja, uma pessoa que faleceu, que doa o seu cérebro para a ciência, e você estuda aquele cérebro, mas é um cérebro de uma pessoa que já recebeu vários medicamentos e que está, na verdade, mostrando o que seria o estágio final da doença. Ou você trabalha com, por exemplo, células do sangue, buscando identificar no sangue alterações que são, na verdade, no cérebro, que também têm limitações. Ou você trabalha com os modelos animais, camundongos e outros animais que tentam mimetizar ou repetir o que acontece no caso do ser humano. São, mais uma vez, são modelos muito importantes, mas que eles não são, eles têm algumas limitações. Então, a gente, na verdade, vai estar trazendo um outro modelo para tentar estudar uma desordem mental que só no Brasil são quase 2 milhões de pessoas. Tem mais gente com esquizofrenia do que, por exemplo, com HIV e Parkinson juntos no Brasil. Na população mundial, então, de 1% de pessoas com esquizofrenia. E esse é uma doença... Esquizofrenia é a doença mental mais prevalente? Prevalente. Sim, sim. E ela tem um impacto grande na vida de qualquer pessoa. Torna a pessoa basicamente incapaz. É a família da pessoa também, né? Isso. O que multiplica o número de... Pessoas afetadas. Pessoas afetadas ou prejudicadas pela doença. E sem contar o impacto no SUS. Por exemplo, são milhões de reais que são gastos para se tentar tratar esses pacientes. que a nossa expectativa num primeiro momento é gerar justamente uma tecnologia nova para facilitar a geração de medicamentos. A gente não tem nenhum medicamento novo validado pela nossa técnica. A gente começou a fazer isso recentemente. O trabalho, na verdade, está começando agora. Já estamos publicando esse trabalho nas revistas. A expectativa agora, depois que montamos toda essa plataforma, é acelerar esse tipo de pesquisa. E com quantas pessoas vocês vão trabalhar? Bom, a gente tem, hoje em dia, 11 pacientes. E esclusofrênico, tem grau assim? Esclusofrênia leve, moderada, não? Tem. O que a gente, na verdade, pega, a gente tem o nosso trabalho em colaboração com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, um psiquiatra chamado Paulo Abreu, e com a Faculdade de Medicina da USP, o doutor Helena Brentani. Então, eles identificam os pacientes que são resistentes a alguns medicamentos já conhecidos e passam para a gente. Então, a partir daí, a gente já tem pacientes, por exemplo, resistentes à clozapina e a outros medicamentos e a gente vai tentar testar. Bom, esse paciente, Y, será que ele vai responder no nosso modelo? Se ele responder no nosso modelo, a ideia depois é voltar para o paciente com uma combinação que a gente evitou, na verdade, de precisar ser testada nele próprio. Não dá para você testar 384 medicamentos em ninguém. Mas se você faz esse tipo de plataforma, você consegue, eventualmente, acelerar muito a identificação desses medicamentos. De certa forma, quando você for aplicar no paciente, você já vai mais ou menos certo. Sim, ou pelo menos com uma taxa de sucesso bem maior do que você ficasse testando no próprio paciente. E a ideia... Desculpa, pode questionar. Não, e a ideia do DNA, na verdade, ela complementa, ela não tem diretamente a ver com o projeto, mas ela complementa os recursos que a gente usa no laboratório para as pesquisas. E como é que vocês fazem para chegar a esse quadro? Então, a ideia é a gente... A pessoa interessada entra no site e depois que ela entra no site, ela recebe esse kit. O site, eu passei o nome, era dnabrasil.art.br. E quando a pessoa entra no site, escolhe a cor que ela quer, o formato, o tamanho, e aí depois que ela preenche isso, ela recebe esse kit, até que se você quiser, depois eu te daria de presente um quadro com o senhor D&L, se você... Eu quero. Então, podemos fazer aqui agora o teste? Podemos. Como é que é o teste? Então, é super simples. Então, eu vou abrir aqui, tem essa haste, você vai pegar essa pontinha aqui, você vai passar na sua bochecha, por dentro, isso, esfregar um pouquinho, de um lado e de outro, e vai jogar dentro desse tubinho. Ele tem um reagente. É, na verdade, é só para um conservante, para quando a gente chegar no laboratório, poder extrair o teu DNA e produzir a peça para você. Vamos fazer? Vamos. Então, é super rápido. Vou pedir só para você encostar agora no material, e não eu, para não contaminar com o meu próprio DNA. A gente contamina até na mão? Contamina. Então, é... Porque senão vai ter o meu DNA misturado com o senhor na sua aula. E aí eu coloco dentro da boca, dentro da boca, com esse... Isso, com essa hastezinha, esfrega. Mas o mais ásperozinho para na bochecha. Isso. Qual que tem ásperes? Um pouquinho só. De um lado e de outro. Isso. Maravilha. E agora coloca aqui dentro. Isso. Agora eu vou quebrar. Deixa eu só segurar aqui no finalzinho. Pronto. Agora eu levo isso para o laboratório. Vou extrair o DNA das suas células, e depois vou preparar a arte para você. Eu vou ficar olhando para o meu DNA. Engraçado. E você fez... Esse seu que você fez misturado com a tua mulher, tem alguma... Você fez como decoração, como curtição, né? Não, sempre como curtição. A gente não consegue identificar, por exemplo, nenhuma... Não dá para fazer teste de paternidade com esse tipo de DNA, de material, por exemplo. Não dá para saber quem é pai de quem, nem se eu tenho nenhuma doença. É arte. A ideia, na verdade, é aproximar ciência da arte levando para a parede das casas das pessoas um material que tem muito a ver com genética, que é uma coisa muito presente no nosso dia a dia. Muito bom. Volta aí daqui a pouquinho, tá? Tá bom. Tiago, você está tentando levar para a casa das pessoas o tal do cupomania, cuponeria, é isso? Cuponeria, exatamente. Isso é o que, exatamente? Não é aquele site de compra coletiva? Não, não é bem diferente. A gente, na verdade, até a ideia surgiu um pouco do problema que estava acontecendo. Muito recentemente, a gente tem lido, né? Compre a coletiva, tem dado um pouco de... Dois de cabeça. É, de vez em quando dá uma molação. A cuponaria, na verdade, é uma cultura que é muito conhecida nos Estados Unidos que é do cupom grátis. Ou seja, você pega o cupom de graça, de uma pizzaria, de um serviço de beleza, com cupom de desconto, leva até o lugar e paga na hora. Então, você entrega o cupom, o voucher, e você ganha, sei lá, 50% de desconto, 70% de desconto, e você consome e paga na hora. Você não tem que ter cartão de crédito, como acontece com os outros sistemas, você só tem que pegar o cupom. Então, é muito simples e, assim, cresceu muito rápido. A gente estava com um planejamento que ia ser um pouco mais devagar, só que, realmente, a mania, como você falou, do cupom mania, pegou mesmo, a cuponeria virou uma mania. A gente chegou em São Paulo, em Belo Horizonte, em Curitiba, em seis meses de trabalho. E porque as pessoas adoraram você pegar um cupom da Pizza Hut e economizar 50%, que você só tem que pegar e levar na Pizza Hut para ganhar o desconto é muito bacana. Então, assim... É tipo a gente ver nos filmes ou mesmo pessoalmente nos Estados Unidos, os velhinhos cheios de cupons em que eles recortam. Os velhinhos cheios de cupons, é, exatamente. Nos Estados Unidos era muito comum as pessoas até terem álbuns, que você pega os cupons e coloca nos álbuns e economiza centavos aqui, centavos ali, e lá é realmente uma febre. E aqui a gente começou a trazer a cultura de uma forma que está virando febre também. Assim, a gente conseguiu economizar, para você ter uma ideia, em agosto, quase centos mil reais para os nossos usuários. Eles juntos economizaram quatrocentos mil reais. E quantos usuários já são? Então, a gente está com alcance de milhão e meio de pessoas por mês. E a gente acabou de começar a trazer a ideia. Então, assim, realmente a praticidade... Quanto tempo tem na prática? Assim, a gente começou com um blog, um blog bem simples em outubro do ano passado, para experimentar. O brasileiro gosta do cupom grátis? Será que vai pegar? Então, a gente montou um blog. Fomos na rua vender, uma coisa bem simples e pegou. Aí, em janeiro, a gente capitalizou a empresa e montamos a companheira que tem hoje. Então, a gente tem em torno de dez meses, só que com essa fase meio embrionária de blog envolvida. Mas, assim, a gente cresceu realmente para as cidades, porque as pessoas estavam me pedindo. Eu quero isso na minha cidade, uma cidade que a gente nem conhecia ainda direito e a gente teve que conhecer para poder chegar logo. e, assim, e tanto para as empresas quanto para as pessoas é mais interessante, porque as empresas ganham também na hora. Você está levando o seu dinheiro e está pagando na hora. Então, para eles, o fluxo de caixa está tranquilo, porque eles estão recebendo no ato do consumo. Compra coletiva, como é cartão de crédito, demora a chegar o valor. Então, tem uma série de vantagens que diferencia bastante da compra coletiva. Tipo assim, a única coisa de cupom que eu já vi, eu não queria falar marca, mas é uma pizza que entrega em casa. Isso eu estou falando do RIPO, que eu moro aqui, né? Certo. E aí você vem uma cartelinha. Aí você destaca, né? E entrega junto. Você pede uma pizza grande, daí você ganha uma média, sei lá, entendeu? Num determinado dia, tem dia que são duas e aí não é cupom. Exatamente. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Estou entendendo. Aí você entrega aquele cupom e a pizza, em vez de custar, sei lá, 35 custa 29,90. É isso? É isso. Só que num glossário, num guia, que você vai ter cupons. Uma coisa gigante, né? De pizzas, de tratamentos, de cursos de inglês, de tudo, de gráfica, tem cupons de todos os tipos e é basicamente o mesmo processo. Você encontra o cupom, como na caixa da pizza, só que você encontra na internet, você pega aquele cupom de graça e só pedir... Você pode passar na loja e pegar o cupom? Pode, pode. Inclusive, você pode passar na loja. Por exemplo, eu quero agora uma pizza, nesse momento. É só imprimir o cupom e ir na loja e pegar. Você não tem que ter se programado antes. É na hora. É bem prático. E, assim, é muito legal a gente ver que existe uma cultura envolvida, né? O brasileiro, ele gosta de economizar. Mas eu acho que todo mundo gosta de desconto. Todo mundo gosta de desconto. Desconto e brinde... Exatamente. Eu acho que é, assim, uma coisa nacional. É nacional. Vocês não gostam, não? Muito. Todo mundo gosta, né? Na OZET, eu acho que não. Não, eu gosto. Gosto. Todo mundo gosta. Isso aqui dá um brinde. Aí você vai lá pegar um brinde que é ridículo. E você não vai, inclusive, fazer nada com brinde. Mas vai. É engraçado isso. Chama atenção. E acaba virando uma forma de você mudar de ideia. você estava na dúvida do que você ia comprar. Mas tem uma empresa que te dá um brinde? Aí você, ó, então eu vou nessa empresa já que ela está ganhando um brinde. É, pelo menos eu ganho um brinde. Exatamente. Além de ganhar aquilo, você não está ganhando um brinde. E o site é bem bonitinho, assim. Ele é bem focado em jovens, em todas as idades. Porque como é fácil você usar um cupom, você não precisa do seu neto para comprar para você alguma coisa. Você mesmo lá, online, você só se imprimir e usar. Qualquer um consegue usar. E isso que é a parte legal da cuponeria, que é bem fácil e tem bastante coisa. E aí pode ser, por exemplo, um drink. Pode ser. A Happy Hour é com dose dupla de caipirinha e chope mais batata frita ou nachos grátis. Exatamente. Aí você imprime esse cupom aqui, tá vendo? E sai arrastando ele para o endereço. E vai levando para as empresas. É muito simples e é muito bacana. E quando você fala nós fizemos, nós quem? Vários sócios? Nós somos três sócios. Jóveis, nem você? Na verdade, o sócio de tecnologia. Sou eu, a Nara e a Xan, que ajudam na parte de marketing, também é da minha idade, que eu tenho 24 anos. O Leonardo Nogueira, que é de tecnologia, já é mais velho. Já tem experiência em áreas de telecomunicação, de programação. Ele já é mais velho. Mas o Leonardo, somos três sócios bem jovens e a empresa tem um pouco desse gás desse novo negócio que os jovens gostam muito. Que é inventar uma cultura nova. E o que vocês têm? Tem pizza, tem massagem, tem coisas de beleza. Tem salão de beleza, corte. Desculpa, estou numa gripe fortíssima. A gente tem gráfica, a gente tem curso de inglês, tem curso de gestão. Gráfica? Gráfica, você pode imprimir. Inclusive, tem um cupom agora voltado para Santinho Político, porque o cara quis fazer e está saindo muito, porque estamos numa época disso. De eleição. Exatamente. Tem rodízio japonês, tem spa, tem hotéis. E basicamente, o trabalho é entrar na cuponeria, no site da cuponeria e imprimir o cupom. Tem adesivo? Esse é adesivo para a parede? É, adesivo para a parede, para decoração de quarto. Saiu bastante também, as pessoas adoraram, porque era, acho que foi 70%, não lembro agora o valor. Não, a diferença é brutal. É brutal, né? De R$ 299,00 por R$ 49,00, está vendo? E as empresas ganham porque elas vendem muito, então, com isso, aumenta o faturamento da empresa, mesmo reduzindo o valor de cada unidade. E onde é que vocês ganham? A gente ganha, da seguinte forma, as empresas, elas contratam a cuponeria como se fosse um jornal de bairro que cobra uma taxa, a gente cobra uma taxa a partir de R$ 100,00 e a empresa já entra na cuponeria e pode apostar as suas ofertas. E tudo que ela vende, fica para a empresa, a gente não cobra comissão nenhuma da empresa. A gente cobra uma taxa para entrar e começar a anunciar. Então, é bem mais simples para o empresário, que ele, às vezes, não quer fazer conta de comissão, só quer começar a brincadeira. Então, ele paga lá os R$ 100,00 e começa a fazer publicidade dele. é uma ação de marketing muito barata. Muito barata. A intenção da gente, dessa forma, é virar um guia. Para o comerciante. Para o comerciante, é muito barato. Ele está acostumado a pagar R$ 200,00 para conflitar em um dia. Então, pagar R$ 100,00 para ficar um mês é muito legal. Mas, qual é o seu objetivo por ser barato? É virar um guia. Você entrar, você ter um japonês do seu bairro com 50% de desconto. Então, a nossa intenção é essa, é cobrar pouco. Realmente, é um marketing bem barato, muito eficiente para a gente conseguir ter uma gama de empresas muito grande. Vocês vão ganhar no volume de negócio. Exatamente, no volume de negócio. E você é o quê? Economista? Eu sou economista. Sou economista. Formado pela Getúlio Vargas, mas sempre foi bem mais voltado para empresário, para empreendedorismo. E vocês têm hoje quantas empresas? A gente tem mais de 200 parceiros. Em quantas cidades? A gente está em... Na verdade, a gente começou a atender até... Como tem ofertas nacionais, tipo Saraiva, que é um parceiro nosso, ele entrega para o Brasil inteiro. Então, qualquer cidade está dentro da cuponeria. Mas, assim, que tem ofertas exclusivas, são 10 cidades. Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Tem também... Tem as principais cidades do Brasil e essas ofertas que são nacionais. Vamos ajudar. Há cupons para serviços em várias regiões, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Brasil e Salvador. E aí, no caso, Minas já tem mais de uma cidade também. Ah, sim, porque aí pode ser mais de uma cidade. No mesmo estado, exatamente. No próprio Rio de Janeiro, a gente tem Cabo Frio, Niterói, o Rio de Janeiro, Mesquita, a gente atende... São bastante cidades. E vocês querem o quê? Expandir para o Brasil inteiro? O nosso planejamento é esse... Final desse ano, a gente já está em todo o Brasil, para ano que vem, a gente chegar na Argentina e Chile e começar na América Latina. E, na verdade, a gente acessa esses cupons através do site de vocês. Exatamente. É só entrar no site, que é o... É a cuponeria. É, www.cuponeria.com.br e lá você já tem um guia que tem as categorias. Eu quero coisas gostosas, eu quero beleza estética. É só você escolher o que você quer, ele vai te listar os cupons e você vai escolhendo pelo preço, por proximidade, que a gente também organiza por bairro. Então, é bem fácil encontrar o cupom. E é assim mesmo? Facinho? Facinho, facinho, facinho. A intenção é essa, é não de... Por que dificultar o consumo se a gente pode facilitar, mas te dar um brinde. Então, essa é a nossa... a nossa grande... É, a ideia é boa, né? Vamos ver como é que vai funcionar, né? Exatamente. Porque o problema é que as ideias boas, elas são novos negócios, né? Para vocês que são jovens. Funciona para todo mundo, porque todo mundo pode ter acesso. Agora tem que funcionar. Tem que funcionar. E aí vocês têm um controle de qualidade? Temos. A gente tem tanto um controle para as empresas que estão entrando, a gente faz uma seleção para descobrir se as empresas existem de verdade, que se ela está vendendo direitinho. Tem métodos que a gente já trabalhou dentro para conseguir descobrir as empresas que não são boas para a gente não aceitar. É, para saber se vende e entrega. Exatamente. E ao mesmo tempo, cada cupom tem um código. Então, também tem a segurança para a empresa você... Por exemplo, se o cupom... Tem cupom nosso que é de 100%. A pessoa não paga nada pelo produto. Então, tem que ser controlado esse cupom. Porque senão você vai lá e você compra para a sua família. As pessoas compram a família inteira e compram 100% e não pode. Então, cada cupom tem um código que a empresa valida para ter controle de quantas pessoas estão consumindo aquele mesmo produto. Então, é tudo bem. A gente desenhou bastante bem para conseguir... Quanto tempo vocês levaram, assim, como incubadora desse projeto? De outubro a dezembro. Foi a época que a gente estava aprendendo... Fazendo blog... Exatamente. Ao mesmo tempo que a gente estava fazendo blog, a gente começou a aprender, a gente começou a escutar. A gente... Na verdade, até uma academia nova, que é a do Business Model Generation, que é muito legal que você testa o modelo. Você não pergunta uma pesquisa você usaria o cupom grátis? Não. Você leva o cupom grátis e usa. O que você achou de usar? Então, a gente fez isso. A gente perguntava para as empresas vocês querem participar desse site antes do site existir. Porque não adianta eu perguntar você participaria se tivesse um site. Então, a gente... De outubro a dezembro a gente foi para testar. Ó, temos um blog, está no ar. Quem quer usar, usa. quem não quer, não usa. E aí a gente aprendeu para conseguir desenvolver a cuponaria que é hoje, que é super controlada e tem... E você e os sócios são amigos desde pequeno? Não. Na verdade, eu conheci a Nara na faculdade, a Nara também é economista. E o Leonardo, eu conheci, que um investidor apresentou a gente. Ele falou, vocês realmente... O Leonardo precisa de uma pessoa que nem você e você precisa de uma pessoa que nem o Leonardo. E realmente, nós três nos damos muito bem. Isso é muito importante para a sociedade. E quem faz isso? É tipo um headhunter? É como se fosse... O que a gente chama é de aceleradoras, ou então de investidores de venture capital. São pessoas que, às vezes, fisgam um empreendedor que tem uma ideia boa e quer ganhar com isso. E tem, digamos, um banco de pessoas que querem investir. Exatamente. A gente recebe propostas... que gostaria de fazer, jogar em algum lugar. Aumentar esse dinheiro muito mais. Exatamente. A ideia é essa. Tem investidores que querem investir em ideias primárias, bem embrionárias, para quando crescer, quando começar a faturar, conseguir ganhar o dinheiro. Então, é uma forma da gente, empresa pequena, ser financiada, a gente conseguir ter um norte e, ao mesmo tempo, dos investidores conseguirem faturar com... Então, é um casamento que faz sentido. Faz sentido. É bem perfeito. É bem perfeito. É economia. Eu, que sou economista, vi muito isso. É uma coisa que, quando você vê ela sozinha, a mão do mercado, já junta as coisas que você precisa para tudo rodar muito bem. E lá em casa, quando você falou assim, que na sua casa... Desculpa. Foi bem? Você chegou e falou, ó, não vou procurar um emprego formal. Na verdade, eu estava trabalhando, tive que... Na época até, eu estava conciliando ser empresário e trabalhar, mas não dá. A cuponiria, realmente, eu falo para as pessoas, não foi nenhuma opção minha, ela me tirou do meu emprego, ela tirava minha cabeça, meu sono. Então... Mas aí teve a hora de falar lá em casa, assim, não tem? É, só que minha família, ela gosta muito do empreendedorismo. Ela é até ao contrário do normal. Ela gosta mais do empreendedorismo do que do caminho normal. Na minha família é muito assim, se você é de um jeito, é porque você vai brilhar desse jeito e você vai atrás do seu jeito de ser. Então, na minha casa foi o contrário. Foi incentivos até mais do que eu estava esperando e foi muito importante. Vem cá, tu deu um cupom para cada um também. Dei, dei um cupom para cada um. Sempre que vai sair um cupom, de 100% off. São os primeiros. São os primeiros, todo mundo. Tá certo. Muito bom, adorei, Tiago. Valeu. Intervalo, a gente volta já já. Sem censor, no programa da TV Brasil. Agora a gente vai falar da fibrose cística com a pneumologista Mônica Firmida. Essa fibrose cística é uma coisa de criança? Hoje em dia, graças a Deus, não é só de criança, mas já foi. A fibrose cística é uma doença genética, como já o Stephen comentou do DNA, que ela vem de uma carga genética de uma pessoa, do DNA, metade é herdada pelo pai, metade pela mãe. Na fibrose cística, o pai e a mãe carregam o gene causador da doença, mas não tem a doença se esse gene for único. Mas pode acontecer da criança, na hora da formação genética, receber um gene de cada um. E aí, ela é uma doença, então que a criança nasce com ela e ela se manifesta no decorrer da vida nas mais variadas idades. O que é? Como é que ela se manifesta? De formas muito variadas. Eu até ressaltei a questão quando você perguntou se é doença de criança, justamente porque o que as pessoas têm de ideia na maioria das vezes é a forma mais grave da doença, que é uma doença considerada letal. Muitas crianças não atingem a vida adulta por ter essa doença. Mas graças a Deus essa realidade vem mudando muito. A gente tem desde a forma clássica que é, assim, a criança tem quadro respiratório grave, pneumonia de repetição, tosse que não passa o tempo todo tossindo, pode ter dificuldade de ganhar peso, porque a doença também dá diarreia crônica associada com perda de gordura nas fezes, em geral mal cheirosas, volumosas, e tem uma perda também de sal no suor muito característica. Até uma forma da divulgação é o beijo salgado que a mãe pode perceber quando beija a criança que o suor é mais salgado do que habitualmente. Essa é a maneira mais clássica. E a forma mais grave, muito até quando não existia tanto tratamento como tem hoje, muitas vezes abreviava a vida da criança, às vezes não chegando à vida adulta. Hoje em dia a realidade é outra, já se conhece uma ampla, a doença é genética, mas existem vários genes, várias mutações que causam, então a gravidade é extremamente variada. Você tem desde quadros que parecem uma alergia respiratória mais leve até essa forma mais grave. E com vários recursos terapêuticos de tratamento que a gente tem hoje, acompanhamento em centros especializados, boa parte está atingindo a vida adulta e conseguindo conviver melhor com uma doença crônica. Mas é tipo o quê? É tipo uma asma? Pode parecer muito asma. Asma é uma das doenças que ela é mais confundida, porque o quadro respiratório em geral é o que chama mais atenção. Então asma, pneumonia de repetição, alergia, as pessoas referem muito popularmente como bronquite, de uma maneira mais genérica, não é esse nome. Então ela fica com o peito cheando? Peito cheando, com tosse que tende a ser uma tosse com catarro e que não passa, que tende a acabar ficando tossindo todo dia. E se independente de estar gripada ou não? A pessoa não está gripada. Independente de estar gripada ou não. Agora, quando fica gripada piora, né? Porque a doença tem sintoma todo dia, mas assim, ela tem fases com uma gripe, por exemplo, que a gente chama de agudização. que piora. Em geral, nessa piora, o paciente perde mais peso ainda, porque essa doença, na verdade, ela é consequência de uma proteína do corpo que não funciona bem. Que por consequência disso, tem várias secreções do corpo que ficam mais grossas. Então assim, por isso tende a acumular catarro no pulmão, facilita infecções, e aí dá tosse, dá chiado, pode ter febre em determinados períodos, com necessidade até de internação. E na parte do pâncreas, o pâncreas é um órgão que a gente tem que solta como se fosse um detergente que dissolve a gordura para o nosso organismo absorver. E a gordura tem muita caloria, né? É uma forma da gente ganhar peso. E aí, como isso não funciona bem, eles também perdem muita caloria pelas fezes, perdem vitaminas que dependem da gordura para absorver, e acabam sendo desnutridos muitas vezes. Ou então, tendo simplesmente dificuldade de ganhar peso. mas aí pode ter, por exemplo, anemia, coisas decorrentes por conta da falta de... Pode, pode sim. Sei lá, de vitaminas, de que mais? Pode sim, até uma forma muitas vezes comum num bebezinho. Quer dizer, às vezes a perda nutricional é tão grande que um bebezinho pode ter simplesmente assim, ficar inchado, ter anemia, por um quadro às vezes não muito explicado. Ela é uma doença, na verdade, uma das únicas manifestações que ela tem, que é muito suspeita de ser realmente fibrose císca, é quando o mecônio, que é o primeiro cocô que o bebê elimina quando nasce, é um cocô verde escuro, ele pode ser muito grosso, entupir o intestino e na hora que o neném nasce ele não conseguir eliminar. Aí faz um quadro de obstrução, às vezes precisando até de cirurgia, que a gente chama de ilho mecônial e quando isso acontece isso é fortemente suspeito de fibrose císca. Mas no decorrer da vida, o grande alerta até que a gente aproveita hoje o dia da divulgação da doença para fazer é que ela parece muita doença mais comum. A fibrose císca ela é uma doença rara comparado a uma asma, uma alergia, por exemplo, mas faz muita diferença o diagnóstico cedo porque essa história que a gente não quer ver da doença grave, da doença que mata cedo, ela pode ser muito modificada, a pessoa pode viver muito melhor se tratada adequadamente. E se tratada adequadamente é com corticóide, ou inflamatória, com o que? São várias coisas, o principal, a gente vai tentar trabalhar nessa coisa desde a causa, que são secreções grossas, por exemplo, o principal que obstrui os canais do pulmão, então tem tratamentos que ajudam a eliminar a secreção, muitos por via inalatória, que a gente chama de um colímpico, tipo nebulização, algumas vezes medicação em espreias, bombinhas, mas assim, classicamente nebulização, essa parte do pâncreas que não funciona, esse detergente que é a enzima pancreática que a gente chama, ele pode ser dado na forma de cápsulas, de comprimido, que toma, repõe as vitaminas que o paciente perde também, há uma importância enorme do suporte nutricional, então assim, as equipes de fibrosis que além de geral são multiprofissionais, a gente tem médico, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta, fisioterapia respiratória é fundamental também, além disso tudo a gente incentiva exercício físico que melhora tanto a parte nutricional, muscular, como por consequência também a função pulmonar, porque algumas, já que ela é, eu ia te fazer uma pergunta que era em relação aos médicos cuja orientação, médicos nutricionistas ou nutrólogos cuja orientação é chinesa, então que falaram leite e os derivados do leite são péssimos para a gripe, para quem tem bronquite, por causa do muco, para cantores, etc, etc. E tem alguma coisa a ver? Quer dizer, porque aí no caso da criança, a criança se alimenta basicamente de leite, né? Com certeza. O adulto ainda pode atender para soja, não tomar leite, enfim, tem alternativas, mas a criança fundamentalmente se alimenta de leite. Na verdade o leite é prejudicial para quem tem alergia ao leite, que é uma doença específica, um problema específico, ou intolerância a leite, que parece muito também. Intolerância a lactose, tal. Não é um dado genérico, né? Mas é que tem os chineses, assim, de orientação chinesa, que dizem que esse muco todo que a gente produz, sobretudo quando está gripado, ou com pneumonia e tal, está na conta do leite, dos medicinos. Tem muita confusão, na verdade sim, eu não conheço medicina chinesa para conversar com você com mais detalhe em relação à medicina chinesa, mas até por essa confusão, a alergia ao leite, a intolerância ao leite, é outra forma muito comum como a criança chega para a gente, né? Assim, que vem depois o diagnóstico de fibrosis cística, mas assim, como às vezes tem diarreia, tem muita secreção, perde peso, aí fala, não, tira o leite, alergia a leite, às vezes usando leites extremamente caros, né? E depois vem o diagnóstico mais tarde. Que não tem nada a ver com leite. Que não tem nada a ver. Eles não têm, na verdade, restrição de alimentação nenhuma, até porque, por conta de muita perda, precisam de muita caloria, de muita proteína, então tem que ter uma orientação bem adequada, porque eles precisam de mais caloria do que uma pessoa que não tem fibrosis cística. Eu achei bacana você falar a história da mãe do beijo salgado, porque na verdade, às vezes, sei lá, a mãe não pode ou não tem um pediatra mais interessado, digamos assim, e aí ela não percebe, né? A criança não fala direito, tá sempre gripada, a criança tá sempre gripada mesmo, né? Muda o tempo, não sei o que, vai pra creche, encontra outros. É verdade, é uma fase que piora, porque começa a tocar leite. Deve ser mais difícil a mãe poder ajudar, né? A professora. Perceber. E a gente não alerta só a mãe não, sabe, Leda? Assim, a doença, ela é uma doença mais rara, como eu falei, do que a alergia respiratória. Então, assim, o próprio meio médico, os médicos mesmo, muitos nunca viram um paciente. Então, assim, há uma tendência muito do que a gente não vê, a gente achar que não existe. Não existe, né? Então, e até pelo estigma que tem, que eu falei, se você abrir a internet, a informação ainda tá muito desatualizada, principalmente em sites leigos. Então, a pessoa pega, abre a internet, por exemplo, essa doença em muitos lugares, e em breve no Rio vai estar sim, ela já é rastreada pelo teste do pezinho. É? É, e é um teste que inicialmente pode dar positivo e até não ser fibrose císica. Ele tem um processo, você tem que repetir esse teste dentro do primeiro mês, quer dizer, você colhe o sangue do bebê entre o terceiro e quinto dia de vida. Se der alterado, faz de novo antes de completar um mês. E se esse persistir alterado, passa a ser suspeito, não diagnóstico, e a criança vai ter o caminho de confirmação diagnóstica. E muitas vezes, a primeira questão que acontece, a pessoa hoje pega um exame alterado, vai pra internet. E a primeira informação é que é uma doença letal. Isso é ruim pra família, que tem um impacto psicológico enorme, e é ruim pro profissional de saúde, quando não conhece bem, porque a tendência é a subestimar, né? Quer dizer, ou não valorizar, porque tem toda a dificuldade de você trabalhar com uma doença dessa gravidade, ou então, a gente ir por um outro extremo, que é assim, pensar muito, não, eu já vi situações assim, de crianças que eu fui atender, porque a mãe chorando em prantos, recebeu a informação por um único teste do pezinho, que só sabiam que a criança tinha uma doença crônica e que ia morrer. Então, assim, a gente alerta muito pra que a coisa não seja dessa forma, né? E por isso a gente batalha tanto na divulgação. Então, o teste do pezinho é um, digamos, ele é um alerta. Ele é um alerta. Ele tem que ser confirmado, reconfirmado. Isso. Mas é um alerta que permite, por mais que ele dê um certo estresse psicológico, quando ele é um falso positivo, por exemplo, quando ele é positivo real, ele permite que essa criança tenha uma vida diferente, né? Como eu falei, a gente pensava, essa doença não é uma doença tão antiga, assim, em termos de descrição médica. Ela foi descrita em 39. Naquela época, uma criança não vivia, vivia no máximo um a cinco anos de idade. Depois a gente passou a ter as crianças crescendo, chegando à vida adulta. Uma criança que nasce hoje, a expectativa é que ela sobreviva mais de 50 ou 60 anos, com as oportunidades de tratamento. Então, assim, em termos de medicina, são muito poucas décadas com muita diferença. E da mesma forma que o Chifim está falando, pesquisa com vários tipos de tratamento genético, por exemplo, tem muita pesquisa no mundo. Essa doença é mais comum na Europa e nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma expectativa de muita coisa boa no futuro para tratamento também. E há medicações boas? Há medicações. As medicações... Caríssimas? Caríssimas, mas, por outro lado, essa doença é protocolada pelo Ministério da Saúde. O paciente tem o tratamento gratuito. Já pelo Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, a gente tem um apoio muito grande, porque, às vezes, o funcionamento da política de saúde é um pouquinho diferente de um estado para o outro. Mas, no Rio, além dos centros de referência, a gente tem um apoio enorme da Associação Antifibracística, que é a ACAM. A doença também é conhecida como mucoviscidose. Então, a Associação... o EME de Mucoviscidose, a Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose, que é uma... é formada por pais, familiares, e que ajudam muito a gente na batalha, assim, para garantir do medicamento e de uma série de outros apoios. Em outros estados do Brasil também existem? Também existem. Também existem, assim, as associações mudam, porque são instituições formadas, em geral, por familiares e tudo. A atuação em um estado, às vezes, é um pouquinho mais difícil do que o outro. Mas a gente tem uma característica muito grande do... quase no Brasil todas as pessoas são meio unidas e batalham, assim, muito pela divulgação, porque a gente que trabalha com isso vê claramente a diferença que faz. O diagnóstico cedo, o tratamento adequado. Tá certo. Esperar que não tenha, mas se tiver... Se tiver, saber que tem muita informação boa e não só ruim. É, saber que não é... também não é tão fatal assim, né? Isso, exatamente. A trabalhosa tem que ter um acompanhamento de diversos detalhamentos, né? É uma doença, não é bom ter uma doença. Exatamente. Mas pode ser uma doença crônica como muitas outras que a gente vê hoje que as pessoas convivem com ela. E pessoas adultas continuam tendo fibrosis? Continuam, continuam, trabalham, né? A doença se expressa em graus muito variados, tem paciente com quadro um pouco mais limitado, mas tem muita gente com vida perfeitamente normal. E a pessoa tem alguma conexão com alergia? Não. A pessoa é mais alérgica, menos? Não, existe possibilidade da pessoa ter fibrosis que ter alergia também. Mas assim, não existe uma relação de causa entre uma coisa e outra, não. Tá certo. Vamos aguardar alguma pergunta que vem aí pra gente, ok? Tá ótimo, obrigada. Obrigada a você. Vou pedir um intervalo de novo. A gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Nesse bloco, a gente vai falar com a Naozete. Ela e o irmão. O irmão e ela. De quem veio a ideia do disco? Então, são dois. Ah, são dois? Que bom. Tem o mais recente, que é o Meu Quintal, que é um disco mais autoral de canções contemporâneas. E tem o anterior, que é o Balangandans, que é um disco com clássicos da música brasileira dos anos 30 aos anos, começo dos anos 50, que são canções que fizeram sucesso na voz da Carmen Miranda. E a gente vai apresentar esse show, o Balangandans, amanhã aqui no Rio, no BNDES. E aí é bem o repertório dela mesmo, né? A camisa de estrada, a tic-tac. É, totalmente. E aí você fez dentro de um projeto? É, esse... o Balangandans surgiu dentro de um edital da Caixa Cultural, que a gente ganhou em 2008, a gente fez uma turnê e depois virou disco, né? E é um trabalho de criação coletiva que eu fiz com o Dante e mais os outros músicos que vão chegar no Rio amanhã, que é um quarteto, mais eu. E como é que funciona isso, assim, o edital? Você ganha o edital, aí você... Você escreve um projeto. Você escreve um projeto. Você escreve um projeto. Então já era Balangandans, já era a Carmemiranda, já era o Recibertório. É, isso. É, porque eu... Bom, eu sempre admirei demais a Carmemiranda, né? Todo mundo admira, é claro, mas... Mas, assim, desde que eu comecei a minha carreira, eu comecei num grupo que chamava o Grupo Rumo, na década de 80, começo da década de 80, e o Rumo tinha dois trabalhos, um de canções contemporâneas, que eles mesmos criavam, e uma que se chamava Rumo aos Antigos, que a gente fazia pesquisas de músicas, assim, menos conhecidas, de grandes compositores como Noel Rosa, Sinola, Martini Babo. E foi nessa ocasião que eu comecei a ouvir muitas gravações, né? Da Carmemiranda. E fiquei completamente encantada, assim, com a riqueza do canto dela. Então eu acho que eu sofri muita influência na minha forma de cantar. assim, da forma como ela cantava. E... então, teve um momento em que eu fiquei com vontade de fazer esse projeto e inscrevi na Caixa Cultural. Ele foi contemplado. E aí eu fiz uma turnezinha, fiz uma temporada em algumas cidades, né? e fiz esse trabalho... E esse tipo de edital, ele viabiliza o disco, o CD? Não, não, não. Apenas... Apenas a turnê? Apenas a turnê. É que depois, depois que acabou o edital, teve uma receptividade muito grande, assim, um interesse muito grande para que eu me apresentasse em outros lugares. E a gente seguiu, por mais aquele ano e mais um pouco, fazendo esses shows e aí os shows já estavam super redondos e a gente foi para o estúdio e gravou, gravou ao vivo, né? Como se estivesse num palco mesmo. Estava pronto já. Estava pronto. E o Dante sempre esteve junto? Bom, desde o início da carreira, né? Como é que a sua carreira começou? Então, eu comecei em... Eu sempre gostei de cantar desde criança, né? A música, assim, sempre foi presente na família. Mas, profissionalmente, eu comecei em 79, fazendo parte do Grupo Rumo. E fiquei uns 10 anos no grupo. Depois de uns 5 anos de carreira em grupo, eu comecei a desenvolver um trabalho solo que eu lidava paralelamente com o do grupo. E no trabalho solo, que o Dante foi meu parceiro desde então, fazendo sempre os arranjos, produzindo os meus discos. E já tem anos que a gente tem trabalhado junto. Claro que hoje eu trabalho, né? Também desenvolvo o trabalho com outras pessoas. O Dante também. O Dante produz os discos de outras pessoas também. Tem o trabalho solo dele. Você produziu de qual? De quem, Dante? Olha, recentemente, eu estou produzindo um trabalho de uma cantora do Amapá, chamado Patrícia Bastos. Um trabalho voltado aos ritmos da Amazônia com um foco, assim, um olhar mais cosmopolita, né? E é um disco que vai ser lançado daqui a um mês, mais ou menos. Aliás, está lindíssimo. E como se descobre uma cantora do Amapá? Eu acho que é ela que me descobriu, na verdade. Ela era fã da Ná. Assim, então ela tinha, há muitos anos, ela ouviu os discos anteriores da Ná. E ela queria fazer esse tipo de trabalho, assim, um tipo de arranjo parecido com a... mais sofisticada. É. E aí, a gente acabou... Teve um evento em São Paulo, chamado Amapá, em Cantos, que vieram vários artistas do Amapá, que fizeram umas apresentações no Sesc, em São Paulo, e eles me convidaram para assistir isso faz dois anos. E para assistir, eu fui duas vezes, e aí eu comecei a me encontrar com eles, com alguns compositores, fizemos parcerias. Ela estava gravando um disco que eu já fiz há dois anos atrás, e aí fui convidado para fazer dois arranjos, acabei fazendo quatro, mais uma parceria, e aí a gente foi se envolvendo musicalmente. E você compõe também? Componho. E faz arranjos? Sim, eu tenho dois discos, um solo, chamado Ultrapassar, e um que eu gravei junto com a cantora Selmar, que são todas as músicas minhas, como parceiras, interpretadas pela Selmar, com os meus arranjos, uma banda que a gente fez para esse projeto. E nos discos da Nava você faz os arranjos? Faço, faço os arranjos, nesses dois especificamente a gente fez um trabalho em grupo, foi um trabalho coletivo. Com a banda toda? Com a banda toda. Eu, Mário Manga, o Sérgio Rezi e o Zé Alexandre Carvalho. Então, a gente acaba desenvolvendo esse trabalho coletivamente. Vocês são sempre assim, calmos? Aparentemente. É só aparentemente? Eu acho que eu sou calmo. Deve ser difícil fazer um arranjo coletivo. bonito. É, tem um processo. Esses dois discos, eu e o Mário Manga, a gente dividiu a parte inicial, junto com a Ná. Quer dizer, o Manga fazia um... pensava como é que seria determinadas... metade das músicas, né? E a outra metade, a gente se encontrava antes, junto com a Ná, desenvolvia para levar para a banda. E depois, a banda desenvolvia a ideia que a gente tinha tido. Quer dizer, é um trabalho coletivo, mas ele... É, tem uma direção inicial, mas depois todo mundo participa, inclusive... Funciona como um start, né? É. Exato. Dá o start e aí todo mundo cria em cima do... E aí depois até o arranjo, ele até muda um pouquinho em função de outras ideias que surgem. É, o grupo participa bastante também, assim, né? E como a gente fez, quer dizer, esses dois trabalhos, que eu acho que a banda começou com esses dois trabalhos, né? O Balagandans, que veio antes, ele foi... A gente fez muitos shows, que nem a Ná estava falando, muitos shows antes de gravar o disco. Então a banda, ela foi amadurecendo e criando uma sonoridade. E nessa sonoridade que a gente... Estava redondo quando chegou no estúdio. Exato. E o Meu Quintal, que é o segundo disco, é um disco de... Autoral da Ná. Né? A maioria das músicas, quase todas, são da Ná, com parceiros. Então foi um trabalho, foi o mesmo processo, mas a partir das composições da Ná. E a gente pode ouvir um pouco dos dois. Sim. E vocês vão fazer show, o Balagandans você fez... Eu vou fazer amanhã. Vai fazer no Rio. No BNDES. No BNDES amanhã. E aí você quando faz, viaja com ele, pega a estrada mesmo, você mistura os dois? Normalmente não, são dois repertórios distintos. A gente fez recentemente, aqui no Rio, no final de junho, a gente fez o Meu Quintal. A gente veio fazer o lançamento do Meu Quintal. Veio todo mundo, a gente fez três dias aqui. E agora, na verdade, eu já tinha feito o Balagandans, mas eu tinha muita vontade de voltar ao Rio, porque esse repertório é um repertório carioca, né? Assim, todas as canções foram criadas nessa cidade. Então, eu fico... Tem uma coisa muito especial de cantar essas músicas aqui, né? No local onde elas nasceram. É mesmo. É histórico, né? Braquinha, Cis Valente, Cival Silber, Ibarro e Barroso, Caíme. E é muito bacana, porque o público conhece todas essas canções, né? As pessoas cantam, tudo junto. Muita gente no Brasil inteiro conhece. Sim. É uma coisa muito bacana de ver, porque... Muito brasileiro, né? É. E eu sinto que até assim, a faixa etária é muito ampla que vai aos shows, a esse show, né? O do Balagandans. O pessoal bem jovem também vai e eu fico abismada como eles conhecem as músicas também. Eu vejo, né? Dá pra vocês ver as pessoas cantando e é muito... Nossa, é muito emocionante até. De ver como... O disco novo é semelhante? Tem influência da... Então, não é... Com relação à sonoridade, sim, porque são os mesmos músicos, a gente já vem tocando junto, né? Mas são... não, são outro tipo, assim, outras canções, né? Que eu acho que são... Essas canções mais antigas são bem... Elas representam bem um período da música brasileira. E são canções também que já foram muito testadas ao longo do tempo, né? que já são sucesso há muitos anos. Há décadas? Pois é. E a banda é essa aqui? É. Sim. Aqui temos o Dante, é? Sim. O Mário Manga, o Sérgio Rez e o Zé Alexandre Carvalho. Aqui, ó. E a gente vai pedir... Eu acho que vou ter que pedir intervalo, né? Porque senão para eles irem para lá vai ser feio, né? Tira o microfone, passa na frente da câmera. Então, vamos simplificar? Intervalo. Enquanto isso, eles vão para ali, para o nosso Sensacional Music Hall. Aí a gente explora um pouco eles, ou muito. Tá bom? Tá legal. Então, tá. Intervalo, a gente volta já já? Sem censura, o programa da TV Brasil. Olha só. O povo está reclamando aqui no Twitter que o site está super acessado. Todos querem os cupons. Olha que legal. Né? Estão me levando todos os cupons. Estão me levando todos os cupons? É. As pessoas estão dizendo que o site está sobrecarregado. Ele está preparado para... Teoricamente, está. Provavelmente, o Leo está lá vendo agora o que aconteceu. Mas, realmente, se houve uma explosão em um mesmo cupom, ele se encerra. Qual que é o cupom de hoje? Então, todo dia tem cupons diferentes. A boa, hoje, eu acho que é pizza. Tem um cupom de pizza lá muito bom. Mas ele tem contagem regressiva. Tem um número fixo que aquele empresário quer vender de cupons. se por acaso se esgotou, realmente se esgota. Tá, então é assim. A gente levanta de manhã e entra na cuponeiria. É. Porque pode ser que se esgote. Mas tem várias horas que o empresário coloca durante o dia. Assim, perto do horário do jantar, ele coloca 100 cupons de pizza. E aí, quem pegar primeiro, pegou. Aí, ele coloca mais. Normalmente, sempre tem cupons disponíveis. É o mais comum ter. Sim, mas pode variar. Mas também pode... É do jogo, né? É um negócio. É. É do jogo. Ele não pode também sobrecarregar o restaurante dele, né? Vai que aparecem 300 pessoas. Ele tem 300 pizzas às 7 da noite. Provavelmente, ele vai entregar mal, né? Ele vai entregar mal. Então, até um ponto que a gente fez antes de montar foi esse, assim. A gente percebeu que a compra coletiva, ela sobrecarregava as empresas. As empresas ficavam muito cheias. As pessoas acabavam tendo um atendimento um pouco ruim. Com esse limite, você só pega se está disponível e você vai e você é bem atendido. Porque você tem uma mesa boa, você cabe ali. Isso não está sobrando ali. Essa é a grande... Tem uma pergunta aqui do André, no Twitter, dizendo o seguinte. Ele quer receber se tem alguma forma de usar o desconto se ele estiver fora de casa e não puder imprimir o cupom. Então, na verdade, vai existir. A gente está em desenvolvimento de um aplicativo para celular onde as pessoas vão poder pegar o cupom na rua. Então, o aplicativo vai te dizer a 10 metros de você ter uma pizza com tantos descontos, você no celular, você pega aquele cupom e apresenta no próprio celular. Então, você não precisa estar na rua. Mas, hoje em dia, você precisa estar em casa porque esse aplicativo ainda está sendo fabricado. Pode ser no seu trabalho. Pode ser no seu trabalho. Você só precisa de um computador para poder pegar o cupom e imprimir. É. Você tem que ter a impressora. Tem que ter a impressora. Tem que desenvolver alguma coisa para os móveis. Exatamente. já está praticamente pronto. Provavelmente no fim desse mês já vai estar na Apple Store, na Android Market para você baixar o app e poder apresentar os cupons no próprio smartphone da rua sem precisar de... E é aí que realmente que a gente está ansioso para a explosão. Mas a pizza vai continuar de verdade. A pizza tem que ser de verdade. Essa tecnologia toda vai te dar uma bolacha em forma de pizza. porque vai chegando num ponto, né? Eu vou ficando tão assustada com essa tecnologia quando chegar uma hora, né? Você vai respirar o cheiro de pizza e aí vai ter valido um cupom. Vai ter valido um alimento, né? Vai chegar na inspiração do DNA também. E nós podemos... Como é que as pessoas fazem se elas quiserem participar desse projeto DNA, quadro, cultura, decoração, arte? E tecnologia e avanço científico? Está tudo explicadinho no site, né? dnabrasil.art.br dnabrasil.art.br Isso. E lá a gente explica mais ou menos como é que é feito o procedimento, como é que é feito a escolha da obra e como ela vai receber depois o kit para poder fazer a extração do... o resultado do DNA e a extração que é feita lá no laboratório. É, você pode escolher. Você está no momento verde. É. Pode estar no momento marrom. pode estar no momento cor de vinho, né? Lembrando que é uma obra original e que não dá para você copiar porque ela é feita com o seu próprio DNA. O seu material genético vai para a parede, né? Isso que é o divertido. O perigo de fazer esse duplo, você, seu marido, você e sua mulher não é que não separar só vai dar um trem. Ele vai separar o DNA. Eu gostei da ideia desses dois aqui, porque ele vai separar, né? Qualquer coisa... Se você separar, né? Leva. Me dá o Neruda que você me tomou e nunca leu. Lembra do Chico Buarque? Aí você sai arrastando o seu quadro do DNA. Isso é o filho de parede, né? Hein? É o filho de parede, porque tem o DNA dos dois. É, filho de parede. Boa. E como é que a gente faz para lembrar a fibrose cística? Ou para esquecê-la? Então, o grande alerta que a gente faz é isso, lembrar dela nesses sintomas comuns, né? Primeiro, assim, sabendo que a gente em breve está com o teste do pezinho por aí e que nessas doenças ela seja lembrada. A gente tem no Rio de Janeiro atualmente, três locais que acompanham pacientes com fibrose cística que em caso de dúvida, em caso de quererem encaminhar, o Fernandes Figueira é o centro mais tradicional, mais antigo, nacional, né? Da doença que acompanha crianças. O Hospital de Servidores do Estado acompanha crianças também. E a gente na UERJ, na Policlínica Piquet Carneiro, por enquanto acompanha só adultos, mas em breve... A gente fica devendo o resto do Brasil, mas eu suponho que as universidades, os hospitais universitários... Ah, sim, é. Estou falando mais do Rio, é. Possam atender, né? Sim, acho que são as principais referências, pelo menos para um contato, saber onde... Como escolher, né? Quem procurar, né? Está certo. Eu acho que a gente podia fazer um pouco Balagandãs e um pouco Mio Quintal, né? Então, começamos pelos Balagandãs. Vamos lá. Simval Silva. Tá. Adeus, adeus Meu bandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada Já é de madrugada Vou embora chorando Com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo Valorizando a batucada Adeus, adeus Meu bandeiro do samba, Tamborim de bamba, Já é de madrugada Eu vou embora chorando Com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo Valorizando a batucada Em criança com samba Eu vivia sonhando Acordava, estava tristonha Chorando Jóia que se perde No mar Só se encontra No fundo Samba é uma cidade Sambando Se goza Neste mundo E do meu grande amor Sempre me despedir Sambando Mas da batucada Agora eu despeço Chorando E guardo no lenço Essa lágrima sentida Adeus, matucada Adeus, matucada Querida Adeus Adeus Meu bandeiro do samba Tamborim de bamba Já é de madrugada Já é de madrugada Vou embora chorando Com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo Valorizando a batucada Adeus Adeus Meu bandeiro do samba Tamborim de bamba Já é de madrugada Eu vou me embora Chorando Com meu coração Sorrindo E vou deixar todo mundo Valorizando a batucada Em criança Com o samba Eu vivia Sonhando Acordava Estava Tristonha Chorando Joia que se perde No mar Só se encontra No fundo Samba é uma cidade Samba Quando se goza Neste mundo E do meu Grande amor Sempre me despedi Sambando Mas da batucada Agora eu despeço Chorando E guardo no lenço Essa lágrima sentida Adeus Adeus Matucada Adeus Matucada Querida Ah, lindo Muito bom Agora vamos conferir Uma do meu quintal Vamos Vamos fazer uma A única composição Que não é minha Que é do Dante Em parceria com Luiz Tatin Chama-se A Velha Fianda Bando de setos inquietos Invadem os campos Devastam a cultura Mas são devorados Por sapos gulosos Só sobra uma mosca Que esposa Na velha E a velha Fiando Fábricas Vem para os trópicos Fim das florestas E o solo O deserto Aquece o planeta Derrete as geleiras Alto Intoxiano Oceano Na velha E a velha Fiando Viquins do norte Da Europa Piratas Matreiros Dominam a Islândia E cruzam o Atlântico Atrás de outros povos Acabam encontrando A casa da velha E a velha Fiando Júpiter Bate em Saturno Que toca em Urano Que troca de órbita E pega seu rumo Pro lado da Terra Tem corpos celestes Que caem na velha E a velha Fiando Ela tem que fiar Ela tem que tecer Não dá pra confiar Que amanhã vai amanhecer Tem que tentar Até onde der Até onde sonha uma mulher Enquanto ainda puder Vive a trançar Fio por fio E ao desfiar E ao desfiar Noites a fio Volto a trançar Seu desafio Descer a melhor Tem admirável Interminável Véu Tem sido O que ela faz Descer o que viveu Uma odisseia Que não volta mais Tem sido O que ela faz Boa Vou fazer mais uma Do Assis Valente Que tem a ficha aqui Vocês podem Ah, vamos Recenseamento Ah, é? Ficha pra mim Tô considerando que Vocês podem Vamos Em 1940 Lá no morro Começaram Recenseamento E o agente Recenseado Esmiuçou a minha vida Foi um horror E quando viu A minha mão Sem aliança Encarou para a criança Que no chão Dormia E perguntou Se o meu moreno Era decente Se era do batente Ou era da folia Obediente Sou a tudo Que é de ler Fiquei logo Sossegada E falei Então O meu moreno É brasileiro É fuzileiro E é quem sai Com a bandeira Do seu batalhão A nossa casa Não tem nada De graveza Nós vivemos Na pobreza Sem dever Tostão Tem um pandeiro Tem cuico Tamborinho Recorreca Um cavaguinho E um violão Mas em 1940 Lá no morro Começaram Recenseamento E o agente Recenseado Esmiuçou A minha vida Foi um horror E quando viu A minha mão Sem aliança Encarou para a criança Que no chão Dormia E perguntou Se o meu moreno Era decente Se era do batente Ou era da folia Fiquei pensando Comecei a descrever Tudo, tudo De valor Que o meu Brasil Me deu O céu azul Pão de açúcar Sem farela Um pano verde Amarelo Tudo isso é meu Tem feriado Que pra mim Vale fortuna Retirada De laguna Vale um cabedal Tem Pernambuco Tem São Paulo E tem Bahia Um conjunto De harmonia Que não tem rival Em 1940 Lá no morro Começaram Recenseamento E o agente Recenseado Esmiuçou A minha vida Foi um horror E quando Viu A minha mão Sem aliança Encarou Para a criança Que no chão Dormia E perguntou Se o meu moreno Era decente Se era do batente Ou era da folia Fiquei pensando Comecei a descrever Tudo, tudo De valor Que o meu Brasil Me deu O céu azul Pão de açúcar Sem farela Um pano verde Amarelo Tudo isso é meu Tem feriado Que pra mim Vale fortuna Retirada De laguna Vale um cabedal Tem Pernambuco Tem São Paulo E tem Bahia Um conjunto de harmonia Que não tem rival Tem Pernambuco Tem São Paulo E tem Bahia Um conjunto de harmonia Que não tem rival Muito bom O show é amanhã? Show amanhã Às 19 horas Entrada franca No BNDES Sim senhores Então tá Muito obrigado a vocês Obrigado a vocês Por terem vindo Obrigado doutora Mônica Vou me despedir Se vocês quiserem Dar mais uma canja A gente topa Boa tarde Boa noite Até amanhã Se Deus quiser Valeu Pode ir O tiqui-tiqui-tiqui-tac Do meu coração Marca o compasso Do meu grande amor Bando de setos Inquietos Invadem os campos Devosta a cultura Mas são devorados Por sapos gulosos Só sobra uma mosca Que esposa Na velha e a velha Fiando Fábricas Vem para os trópicos Fim das florestas E o solo Deserto Aquece o planeta Derrete as geleiras Alto Entopsiano o oceano Na velha e a velha Fiando Viquins do norte Da Europa Piratas Matreiros Dominam a Islândia E cruzam o Atlântico Atrás de outros povos Acabam encontrando A casa da velha E a velha Fiando Júpiter bate em Saturno Que toca em Urano Que troca de órbita E pega seu rumo Pro lado da Terra Tem corpos celestes Que caem na velha E a velha Fiando Ela tem que fiar Ela tem que tecer Não dá pra confiar Que amanhã vai amanhecer Tem que tentar Até onde der Até onde sonha uma mulher Enquanto ainda puder Vive a trançar Fio por fio E ao desfiar Noites a fio Volto a trançar Seu desafio Descer a melhor Tem admirável Interminável véu Tem sido o que ela faz Descer o que viveu É uma odisseia Que não volta mais Tem sido o que ela faz Tem sido o que ela faz Tem sido o que ela faz